Um homem de 25 anos foi preso durante a segunda fase da operação asfixia, realizada na última semana em Arcos. Segundo a Polícia Civil, foram apreendidos mais de 2 kg de cocaína e 1.956 papelotes da droga fracionada. De acordo com a Polícia Civil, o investigado tem registros anteriores por furto e crimes de trânsito. Ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Durante a primeira fase da operação, já haviam sido presos 4 investigados. Foram apreendidos também 48 pinos de cocaína, tabletes de maconha, além de uma balança de precisão e celulares. Os 4 investigados de 18, 20, 2 de 20 e 1 de 32 anos foram conduzidos ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça. O delegado responsável pelo caso, Patrick Carvalho, falou sobre a operação. A Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, por meio da Delegacia de Arcos, declarou nesta quinta-feira a operação asfixia, buscando combater a comercialização de substâncias ilícitas no município de Arcoense. A operação teve início no mês de maio, onde reunimos elementos informativos, buscando evidenciar como estava a comercialização de substâncias ilícitas em certos municípios dessa cidade. Com base em informações, solicitamos ao Poder Judiciário mandados de busca e apreensão, sendo cumpridos nesta data. Foram realizados 11 cumprimentos de mandado de busca e apreensão, resultando na prisão de 4 indivíduos pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Em vista que foram localizados em suas residências, 48 pinos de substâncias análoga de ocaíno e, além disso, 7 tabletes de substâncias ilícitas análoga de maconha. Os indivíduos foram conduzidos à delegacia e, logo após, encaminhados à Polícia Penal. A operação contou com apoio da Polícia Militar, Guarda Municipal da cidade de Lagoa da Prata e da Polícia Penal, uma ação conjunta visando inibir o crescimento da comercialização de ilícitas nesta UPA.